Música Ah não, voltou Voltou Duke, Duke, Duke Que caso você não saiba o que é, basicamente é um clube De lideratura com essas quatro garotas Aonde tá, né, ficando Aqui o terceiro episódio, não sei Ainda não sei, descrição clicando aqui no izinho Você vai louco, você vê o resto da série Vai lá ver antes, tá, vamos aqui Pra quem que a gente vai mostrar o poema 2 Não é o primeiro, né, é poema Poema, vamos mostrar, porque a primeira vez A gente fez pra Yuri, e a gente mostrou Pra ela, agora vamos mostrar pra Sayori Direto, talvez Ah, ai meu Deus Esse ficou tão bom, Flops Ah, eu amei Especialmente depois do poema de ontem Ah, as vezes você é honesta Demais, Sayori É sério, quero colocar esse na minha parede Posso, posso Sayori, você deve Estar realmente exagerando Eu com certeza não sou um bom escritor Eu sinceramente não tenho ideia do que estou fazendo Bem, talvez seja por isso Porque eu também não tenho ideia do que gosto Ah, 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 ah Céus Tenho certeza que a opinião da Yuri Deve ser um pouco mais construtiva do que isso Talvez até mesmo da Natsuki Tenho certeza que não gostou Só porque eu fui eu que escrevi Hã? Bem, tenho certeza que isso também foi parte do motivo Acho que eu entendo melhor do que muitas pessoas Então quando eu leio o seu poema Não é apenas um poema É um poema do Flops E isso torna Extra especial Como se eu pudesse sentir seus sentimentos nele Sayori, abraça o papel contra o seu peito Você é tão estranha, Sayori Hehehe Bem, eu não sou muito boa em descobrir se poema são bons ou ruins Mas é por isso que eu simplesmente sigo meu coração Se ele me fizer sentir coisas boas Então deve ser um bom poema Não tenho certeza se é exatamente assim que funciona Por outro lado, eu tenho que transmitir sentimentos É uma parte muito importante disso É, talvez Sinceramente, eu ainda nem mesmo sei Que tipo de escrita você gosta É, nem eu Ah Por que você ao menos não tenta pensar um pouco nisso? Ah, você quer escrever algo pra mim? É, isso é tão meigo É, claro Mas você está sempre pensando nas outras pessoas Você precisa pensar em si mesmo de vez em quando Se não fizer isso, pode acabar se ferindo Hã? Bem Eu não sei o que você quer dizer Mas vou tentar manter isso em mente Tanto faz Bem, vejamos Hã? Acho que gosto de poemas felizes Espera Às vezes eu gosto de poemas tristes também Às vezes eu gosto de cada... Tem uma palavra pra isso, não é? Qual é a palavra que estou procurando? AgriDoce É, é Eu gosto de coisas tão felizes e coisas que são tristes Felicidade e tristeza? Não consigo ver você gostando de algo triste, Sayori Bem Eu gosto mais de coisas felizes Mas às vezes quando você tem uma pequena nuvem na sua cabeça Um poema triste pode te ajudar a dar um pequeno abraço na nuvem E fazer um belo arco-íris feliz Sayori, isso foi inesperadamente poético Hã? É mesmo? Talvez eu esteja ficando melhor em expressar meus sentimentos Obrigada, Flops Eu deveria escrever isso Você pode ler meu poema agora Garrafas Meu Deus Eu arranco meu couro cabeludo Como tampa de um jarro de biscoitos É um lugar secreto Onde eu guardo todos meus sonhos Pequenas bolas de raios solares Todas se esfregando juntas Como um bando de gatinhos Eu alcanço o interior do meu polagar E arranco uma delas É quente e dá um formigamento Mas não há tempo em perder Coloquei uma garrafa pra mantê-la lá segura E coloquei a garrafa na prateleira Como todas as outras garrafas Pensamentos felizes Pensamentos felizes Pensamentos felizes em garrafas Todos em fileira Nossa, quem tá? Minha coleção me traz muitos amigos Cada garrafa é uma luz das estrelas pra compensar Às vezes meu amigo se sente De um certo modo E aparece uma garrafa pra salvar o dia Noite após noite mais sonhos Amigo após amigo mais garrafas Meu dedo vão cada vez mais fundo Como se explorando uma caverna escura Descobrindo o segredo dos cantos e fendas Escavando e escavando Arranhando e arranhando Eu sobro a poeira das sapas da garrafa Não parece que o tempo passou Minha prateleira vazia Poderia ter algumas mais Mas meus amigos olham através da minha porta Na frente trancada Por fim, tudo está pronto Eu abro e meus amigos entram Eles entram com tanta pressa Eles realmente querem minhas garrafas Tantos assim Eu freneticamente puxo elas Das prateleiras Uma após a outra Segurando elas Para cada um dos amigos Cada uma das garrafas Mas cada vez que deixo uma Ir Ela se quebra Contra o azulejo Entre meus pés Pensamentos felizes Pensamentos felizes Pensamentos felizes Em estilhaços Espalhados pelo chão Nossa, tá Elas deveriam ser para meus amigos Meus amigos que são Estão sorrindo Todos estão gritando Implorando alguma coisa Mas tudo o que eu ouço É eco, 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 eco Dentro da minha cabeça Caramba Sayori, você realmente escreveu isso? É claro que sim Não te falei ontem Que ele escreveu o melhor poema de todos? É, mas Quero dizer Não esperava algo assim Vindo de você Mônica me ensinou muita coisa Estive em contato Com meus sentimentos recentemente Entendo É meio assustador Assustador? Bem, não exatamente Talvez porque estou Estou tão acostumado Com você sendo alegre Bem, esqueça Estou pensando demais nisso O ponto é Ficou bom Então você deveria Se orgulhar disso Obrigada Eu sinto como Eu sinto como Se eu devesse Me expressar dessa forma Até mesmo me ajuda A entender meus sentimentos Um pouco melhor Escrever é como mágica Você realmente ficou Excitada com isso Espero que não desista É Escrever é a melhor coisa do mundo Vou continuar escrevendo Até eu morrer Ah, não se precipite Sayori Sempre teve a aptitude De ficar obcecado com algo Antes de desistir Uma semana depois Imagina se também Vai ser esse o caso Mas vendo a paixão Nos olhos dela É difícil ser pessimista Tá Vamos agora mostrar pra Mônica Né, Mônica Vamos lá Olá de novo Flops Como você ainda é escrita? Bem, eu acho Já é algo Contanto que não esteja indo mal Estou feliz que você esteja se esforçando Talvez em breve você crie uma obra-prima Ah, eu não contaria com isso Nunca se sabe Quer compartilhar o que escreveu pra hoje? Claro que está Eu entrego meu poema pra Mônica Certo Gostei desse Me fez pensar em algo que a Sayori gostaria É mesmo? Você e a Sayori são realmente bons amigos Não é mesmo? Eu não ficaria surpreso Se vocês tivessem Tipos de coisas em comum Ah, bem Nós talvez sejamos bons amigos Mas Sayori e eu somos Na verdade bem diferentes Ah Bem Talvez esteja o caso Mas talvez existam Também algumas similaridades Que você não esperaria O jeito que ela fala sobre você Faz parecer que vocês dois Realmente se importam Combençar um do outro Mesmo que vocês demonstrem isso De diferentes formas Acaba sendo mais similar Do que você imagina Acho que é Esse tipo de sensação Que eu tenho quando leio seu poema Ah Tenho certeza que não está dando Importância demais pra esse poema Ah Pode ser, torta Torta Ah, droga Estou parecendo com a Yuri De qualquer forma A escrita da Sayori Tem um tipo de sentimento gentil nela Posso dizer que ela gosta De explorar as emoções Como felicidade e tristeza Você já falou isso Quem diria Que alguém tão feliz Queria gostar de coisas tristes também É, isso é totalmente inesperado Bem, cada um tem seu jeito E você não deveria De ter medo de expressar um pouco também De qualquer forma Ler o meu poema Quero ler o meu poema agora Eu gostei de como esse ficou Mas espero que você goste também Tio Tudo bem Vamos dar uma olhada Nossa Mas estamos Tendo escrevendo Nossa Tá Tá, tem um negócio ali Eu tomei um spoiler do poema Me salve As cores elas não param Cores brilhantes e lindas Piscando, expandindo, perfurando Vermelho, verde, azul Uma infinita cacofonia De um impreensível barulho O barulho ele não para Formas de onda violentas e irritantes Anjendo, chiando, perfurando Ceno, cosseno, tangente Como brincar um quadro de giz E um fonógrafo Como brincar com um vinil E uma massa de pizza Um poema sem fim De um incompreensível Me carregue Caralho Caralho Hum É ainda mais abstrato Que o último, hã Ahahaha Acho que é apenas uma forma Que eu escrevo Sinto muito se você não gostou Não, eu nunca disse isso É apenas um tipo de coisa Que eu nunca vi antes, eu acho Eu meio que gosto Eu meio que gosto de brincar Com o meu espaço no papel Escolher aonde E como separar as palavras Pode mudar completamente A atmosfera do poema É quase como mágica A forma como escrevo As linhas realmente Curtas Faz parecer que Elas estão tentando Falar sobre Por sobre o barulho Falar por sobre o barulho Entendo Mas ainda é difícil Pra mim dizer Sobre o que se trata Ahahaha As vezes perguntar Sobre o que é Um poema Não é a pergunta correta Um poema pode ser Tão abstrato Como uma expressão física De sentimento Ou como uma conversa Com o leitor Então colocando dessa forma Nem todos os poemas São sobre algo De qualquer forma Aqui está a dica Da escrita do dia da Mônica Eeeh Dica da escrita Vamos Algumas vezes Você pode se encontrar Diante de uma decisão difícil Quando isso acontecer Não esqueça de salvar seu jogo Nunca se sabe Quando você irá mudar de ideia Ou quando algo inesperado Pode acontecer Espera Essa dica do É mesmo sobre escrita Do que estou falando Ahahaha Esse é o meu conselho de hoje Obrigado por ouvir tio Eita porra Então é bom Não mandar uns saves aqui Nos outros slots Porque a gente tem muito slot Tem um motivo Pra ter tanto slot assim Meu Deus do céu Vamos voltar aqui Vai Volta Natsuki Vamos a Natsuki Porque já que ela falou isso agora Deve ser a partir de agora Que tem alguma coisa Não sei Vamos Natsuki É Bem Não é o pior do que seu último poema Mas também não pode dizer que é o melhor Ufa Ah por que ufa Ah bem Qualquer coisa que não seja um desastre Considera uma vitória E sinto que você é provavelmente A mais crítica Ei O que faz você Espera Talvez isso tenha sido um elogio Ahaha Fico feliz em que alguém reconhecer Reconhecer Minha experiência Bem Então continue Praticando Piscando Praticando E talvez Você seja tão bom Quanto eu algum dia Isso é Ahn Algo me disse que Natsuki Não entendeu nada Por falar nisso Ele meio que me lembra Do poema da Sayori De ontem Ahn Você acha? É bem Acho que se você tem sido amigo dela Tanto tempo Talvez esteja na mesma frequência Mas você não parece o tipo dela Sayori agora tem um tipo Bem Eu não sei Mas honestamente Como você pode ser Como pode ser Alguém Tão Fofa Passar tanto tempo Com alguém Como você É como se ela Estivesse arrastando Um peso morto Ahn Isso foi um pouco Desnecessário Mas Pense desse jeito Se não fosse por mim Ela provavelmente Iria sair voando Com um balão Abandonado Pode-se dizer que Um toma conta do outro Cada um da sua maneira Seja lá o que for Eu não entendo Ah é Acho que tenho que te mostrar Meu poema Aqui Vocês estão escrevendo muito Gente Meu Deus do céu M gosta de aranhas Sabe o que eu ouvi sobre M? M gosta de aranhas Aranhas nojentas Invasivas Cabelutas e feias É Por isso que não sou amiga dela M tem uma bela voz Para cantar Eu ouvi ela cantando Minha Música De amor Favorita Talvez Toda vez que ela cantava O refrão Meu coração batia Ao ritmo das palavras Mas ela gosta de aranhas É por isso que eu não sou amiga dela Certa vez machuquei minha perna M me ajudou E me levou a enfermaria Tentei não deixá-la tocar em mim Ela gosta de aranhas Então suas mãos Provavelmente são nojentas É por isso que eu não sou amiga dela M tem muitos amigos Sempre que vejo ela conversando com pessoas Ela provavelmente fala sobre aranhas E se os amigos como a delas Começarem a gostar de aranhas também É por isso que eu sou amiga dela Não importa se ela tem outros passatempos Não importa se ela faz isso em privado Não importa se ela não machuca ninguém É nojento Ela é nojenta O mundo é melhor Sem amantes de aranha E vou contar a todos Que que é isso mano Que horror esse negócio aqui Nada mal certo É um pouco maior do que o de ontem O de ontem foi muito curto Eu estava apenas me aquecendo Espero que não tenha achado Que era o melhor Que eu podia fazer Não É claro que não De qualquer forma A mensagem é bem clara nesse poema Duvido que precise explicar Algumas vezes você pode explicar Problemas complicados Com analogias muito mais simples E isso ajuda as pessoas A perceberem quão estúpidas estão sendo Por exemplo Qualquer um concorda que o assunto desse poema É um idiota ignorante Você conhece pessoas assim? É claro Nossa eu babei muito agora Olha isso É claro É sobre como todos pensam Que meu Isso não importa Pode ser sobre qualquer coisa Eu escrevi para ser fácil De se relacionar Todos tem Algum tipo de passatempo estranho Ou um prazer secreto Algo que você tem medo Que as pessoas descobram Irão zombar Que se as pessoas descobrirem Irão zombar Ou pensar mal de você Mas só torna as pessoas estúpidas Quem se importa Com o que os outros gostam Desde que não estejam Enferindo ninguém Que esteja Os deixando feliz Eu acho que as pessoas Realmente precisam aprender A respeitar os outros Por gostarem de coisas estranhas Bem Você está definitivamente certa Ao menos consigo me identificar com isso E tenho certeza Que muitas outras pessoas também É o que eu faço de melhor Afinal de contas Não gosto de escrever A menos que tenha Uma boa mensagem Para tirar disso Claro Transmitir emoções É importante Mas quero fazer as pessoas pensarem Não apenas sentirem Lembre-se disso Vou escrever um ótimo poema amanhã Então aguarde ansiosamente Ok né Eu acho que agora Não precisa salvar Porque tanto faz Eu acho que o que importa mesmo É para quem eu estou escrevendo poema Ou aquelas escolhas de Quem eu chamo Quando as duas estavam brigando Lá né Alguma coisa assim Tá vamos Yuri Vizemos o que você escreveu hoje Hum Isso ficou muito bom Flops Você foi influenciado Ao ver os estilos escritos De todas ontem Acho que pode-se dizer que sim Eu também fiquei um pouco surpresa Por quão diferente todas escrevem Então eu respeito Por tentar coisas novas Você não precisa ter medo De ser um pouco mais ousado Metáforas podem abrir muitas portas Não se sinta que você Precise forçar seu cérebro ao máximo Tente deixar sua mente Devagar através dos seus sentimentos E escreva as coisas Que você ver e ouvir Essa é uma forma de realmente Permitir que o seu leitor Veja dentro da sua mente É um exercício muito íntimo Entendo Essa é uma técnica Certamente interessante Obrigado por compartilhar Eu tenho um Bem, um exemplo disso Se você quiser ler É claro É o poema que você escreveu Para hoje Yuri afirma com a cabeça E timidamente me entrega Seu poema Ih Ah, tá, não tá tão grande assim O guaxinim Guaxinim? Aconteceu no meio da noite Enquanto eu estava Contando Para cada um Cortando pão Para um pequeno lanche Minha atenção foi atraída Pelo arranhar de um guaxinim Do lado de fora Da minha janela Essa foi Creio eu A primeira vez Que notei minhas Estranhas tendências Como uma simples humana Dei ao guaxinim Um pedaço de pão Meu subconsciente Bem ciente Das consequências Bem ciente De que o guaxinim Que é alimentado Sempre voltará por mais A beleza Sedutora Da minha faca De corte Era O sintoma Nossa, tá bem difícil de ler O pão Minha família Família não Família da curiosidade O guaxinim Um impulso A lua aumenta Sua fase E reflete ainda mais Luz em minha faca De corte A mesma luz Que brilha nos olhos Do meu amigo guaxinim Meu amigo guaxinim Eu corto o pão Fresco e macio O guaxinim Fica animado Outra vez Eu esteja apenas Projetando minhas emoções No recém-satisfeito animal O guaxinim Começou a me seguir Poderia se dizer Que nos acostumamos Um ao outro O guaxinim Fica com fome Cada vez Com mais frequência Então meu pão É sempre útil Toda vez que eu balanço Minha faca de corte O guaxinim Me mostra sua animação Uma Onde De sangue Clássico Condicionamento Pau Vlovi Pado Vloviano Eu corto o pão E me alimento novamente Nossa Que foi bem difícil Né Eu fui um pouco mais ousada Com esse Do que o de ontem Eu notei Está muito mais metafórico Não sei se é minha culpa Mas não consigo imaginar Sobre o que se trata Esse poema Isso mesmo É o mais próximo Do meu estilo preferido De escrita Usando o poema Como uma tela Para expressar imagens vívidas E transmitir emoções Através dela Sim Se eu considerá-lo De forma literal Não conseguiria Nem imaginar Qual o seu significado Bem Acho que é algo Com o que Diferentes pessoas Podem se relacionar De formas diferentes Eu queria expressar A forma como me sinto Em aproveitar Meus passatempos Mais incomuns É esse tipo de coisa Que eu normalmente Sou obrigado a guardar Para mim mesma Então as vezes Eu gosto de escrever Sobre eles Ah Isso é engraçado Hã Natsuki Não escreveu algo Sobre isso também Será que foi a ordem A ordem interfere Sobre alguém ser ridicularizado Por um interesse estranho Hã Ela Ela fez Sim Ela estava dizendo Como não importa Do que você gosta Desde que você não esteja Ferindo ninguém Ela Ela está certa Ah Quer dizer Ela realmente se sente Dessa forma Sim Parece que vocês duas Tem isso em comum Isso é Bem Isso é interessante Para mim Ela parecia O tipo de pessoa Que faria piada Dos meus passatempos Mas acho que é culpa minha Por julgá-la Não é mesmo Ah Não diga nada a ela Que eu disse isso Ah Não se preocupe Não tem motivos Para fazer isso Certo Tudo bem Obrigado por compartilhar comigo Afinal de contas Se eu não tivesse aprendido A aceitar minha própria esquisitice Eu provavelmente me odiaria E eu Eu talvez esteja falando demais Mas ela ficou Mas eu sou feliz Que você seja um bom ouvinte Boa Acabou Tudo bem pessoal Já terminamos de ler os poemas Um dos outros Certo Eu tenho algo extra Planejado para hoje Então Se todos puderem vir Se sentar na frente da sala Isso é sobre o festival Bem Mais ou menos Ah Nós temos mesmo Que fazer algo Para o festival Não vamos conseguir Fazer algo legal Em apenas alguns dias Vamos só acabar Nos envergonhando Em vez de conseguirmos Nossos membros Essa também Essa também é minha preocupação Eu realmente Me saio bem Com preparativos De última hora Não se preocupem Vamos fazer algo simples Tudo bem Vamos precisar de poucas decorações Sayori esteve trabalhando Nos cartazes E eu criei alguns panfletos Para que podamos entregar Durante o evento Tudo bem Isso é ótimo Mas ainda não sabemos O que realmente Iremos fazer para o evento Ah Sinto muito Achei que já tinha ouvido Sobre isso Nós vamos Representar Representar? Mônica É Vamos fazer uma representação De poesia Cada uma De nós Vai escolher um poema Para recitar Durante o evento Mas a parte legal é Vamos deixar Qualquer um Vir e recitar Poemas também Sayori está colocando Isso nos cartazes No caso de alguém Quiser se preparar Antes da hora Hehehe Tio Sayori A qual estava Coloreindo o cartaz Se ergue Para que possamos ver Está brincando comigo Mônica Você já não Você já não começou A espalhar esse catarse Não é mesmo? Ah Bem Já sim Você realmente acha Que é uma ideia ruim? Bem Não Não é uma ideia ruim Mas eu não me inscrevi Para isso Sem chance de eu representar Na frente de um grupo De pessoas Eu Eu concordo com a Natsuki Eu jamais poderia Em minha vida Fazer algo assim Imaginando isso Sayori sacode a cabeça Com medo Tipo Ah meu Deus Sacode muito Pessoal Não Sayori Eu entendo Por que elas se sentem assim Lembre-se Que Natsuki e Yuri Nunca haviam compartilhado Seus poemas Com ninguém Até uns dias atrás É pedir muito Que elas recitem Seus poemas Em voz alta Para uma sala Cheia de pessoas Acho que acabei Esquecendo disso Então sinto muito Mas Ainda acho Que podemos dar O nosso melhor Somos os únicos Responsáveis Para o futuro do clube Se começarmos o evento E cada um de nós Fizer uma boa representação Isso irá inspirar Os outros A fazer o mesmo E quanto mais pessoas Representarem Melhor Poderemos mostrar A todos Do que se trata A literatura Isso É sobre expressar Nossos sentimentos Ser íntimos Com você mesmo Encontrar novos horizontes E se divertir Isso mesmo E são essas ações Pelas quais Estamos todos Nesse clube Não querem compartilhar Isso com os outros Inspirá-los E encontrar Os mesmos sentimentos Que trouxeram Vocês para cá Sei que vocês querem Sei que todos queremos E se tudo que precisamos É ficar na frente Da sala Por dois minutos E recitar um poema Então sei que vocês Podem fazer isso Natsuki e Yuri Permanecem inquietas Sayori parece preocupada Acho que não tem escolha Concordo Concordo Acho que não é pedir muito Acho que Sayori e Mônica Estão se esforçando bastante Para conseguir novos membros O mínimo que podemos fazer É ajudá-los um pouco Bem, talvez Mas Parece que Natsuki Não tem mais nenhum argumento Uh Tá bom Acho que vou Ter que fazer Acabar fazendo isso Isso aí Ufa Obrigado Natsuki E quanto a você Yuri Yuri olha de forma deprimida Para todos os rostos Com expectativas de todos Eu acho que não tem outra escolha Ahá Todo mundo vai participar Você demais Yuri Esse clube vai acabar me matando Ah céus Você vai ficar bem Yuri De qualquer forma Vamos todos passar para o evento principal Quero que cada um de vocês escolha um poema seu Vamos praticar os recitando na frente um dos outros Sem chance Mônica Isso foi um pouco repetido Ah bem Se vocês não conseguem recitar seus poemas na frente do clube Como esperam fazer isso na frente de estranhos Ah não Não se preocupe Eu vou começar Para ajudar todos a se sentirem mais confortáveis Posso ser a próxima? Ahá é claro Agora fechamos Mônica falou ler seu caderno Procurando um poema específico que ela tinha em mente Então ela vai para trás do pódio O título desse poema é A forma como todos Como eles Eu até não consigo ler Desculpa Não passei da terceira série A forma como eles voam Ahem Mônica começa a recitar seu poema Sua voz clara e confiante Sua voz clara e confiante enche a sala Mais do que isso Sua entonação impecável Ela sabe exatamente como qualquer emoção por trás de cada linha que recita Deu duvida às palavras Isso é algo que ela já fez antes Ou ela simplesmente tem o dom Eu olho em minha volta Todas estão olhando para Mônica Sayori parece maravilhada Yuri está com uma expressão intensa no rosto Que não consigo compreender Por fim Mônica termina de recitar Nós quatro Aplaudimos Mônica respira fundo Sorri Isso foi demais Mônica Aham Muito obrigada Eu só estava esperando dar um bom exemplo Está pronta para ir Sayori? Eu Eu seria a próxima Uau Yuri ficou entusiasmada Desusiasmada Desusiasmadas De repente Usadas Yuri aperta a folha de papel entre suas mãos e ergue Mantendo a cabeça baixa Ela caminha Rapidamente até o pódio Esse poema é chamado Yuri apresente Olha para quando um de nós Você consegue Yuri É chamado Após imagem de um olho Olho carmesim Nossa Aí eu não consegui ler A voz de Yuri treme Quando ela começa a ler o poema Alguns minutos atrás Ela praticamente recusou a fazer isso Por que ela olha de repente Por que ela de repente Está colocando tanto esforço nisso? Após Yuri passar Das primeiras linhas 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 Sua voz muda É quase o mesmo que acontece Quando Yuri fica imensa em seus livros Suas palavras trêmulas Se transformam em sílabas afiadas De uma mulher serosa e confiante O poema está cheio de reviravoltas Em sua estrutura As quais ela pronuncia Com o timing perfeito Esse deve ser um raro vislumbre Do fogo que a Yuri Mantém escondido Dentro de sua cabeça De repente ela acaba Todos estão atordoados Yuri volta à realidade E olha ao redor Como se estivesse confundindo Até si mesma Eu De repente De mim Salvar Depende de mim Salvar a situação Sou o primeiro a começar a aplaudir Todos Juntam Todo mundo Reconhecimento Da Yuri Aplaude Todo mundo aplaude Não é que não queríamos aplaudir ela Mas fomos pegos Tão desprevenidos Que devemos ter esquecidos Esteves Enquanto aplaudíamos Yuri segurou o poema Contra seu peto E correu de volta ao seu lugar Yuri Isso foi muito bom Obrigado por compartilhar Parece que Yuri já está pronta Certo Acho que sou a próxima então Sayori pula da cadeira E caminha animadamente Até o pódio Esse é chamado de Meu prado Ah Ah Sinto muito Acabei rindo Que que é isso Sayori É bem mais difícil Do que eu pensei Como vocês fizeram isso Com tanta facilidade Ah Tente não pensar nisso Como se estivesse recitando Para outras pessoas Imagine que está recitando Para si mesma Como na frente do espelho Ou em sua cabeça Esse é o poema Então sairá melhor Dessa forma Certo, certo Tudo bem então Sayori começa a recitar o poema De alguma forma Parece que sua voz suave Combinou perfeitamente O poema não é tão alegre Como Sayori É sereno e triste Se eu fosse ler isso No papel Provavelmente não daria Muita importância Mas ouvindo ele Na voz de Sayori Quase dá um novo significado Talvez seja isso Que Sayori queria dizer Quando ela falou Que gostava dos meus poemas É como se eu Alcançasse um lugar Mais profundo de alguém Que eu acreditava Conhecer completamente Sayori termina E nós aplaudimos Eu consegui Bom trabalho Sayori Até mesmo o Flops gostou Acho que isso é um bom sinal O que você quer dizer com isso? Ficou muito bom Sayori A atmosfera do poema Combinou muito com você Mas pode ser que outros poemas Não funcionem tão bem Com essa forma de se expressar Hã? Não entendi Ela falou com a minha voz Você viu? Em outras palavras Já vi outros poemas seus Em que essa forma De se expressar Gentilmente Não funcionaria tão bem Eles Talvez precisem De um pouco mais de força Dependendo de que você estiver lendo Ah, sei do que você está falando Isso bem Eu estive praticando Esse tipo de coisa Só que é vergonhoso Fazer na frente de todos Olha o dedinho Ehehehe Então da próxima vez Vou fazer você escolher um poema Que desafia um pouco mais Não temos muito tempo Antes do festival Certo Agora quem é o próximo? Natsuki? Hã? Não me faça ir Antes do Flops Além disso Não é como se eu pudesse Me comparar com vocês Talvez deixe o Flops Diminuir um pouco A expectativa de todas Antes Que eu tenho que fazer isso Natsuki Tudo bem Tudo bem Vou acabar logo com isso Não é como se eu estivesse Com muita escolha do que ler Vou ter que usar O poema que escrevi pra hoje Me levanto E vou pra frente do pódio E vou ler o mesmo poema Que eu fiz pra Sayori Todos estão De olho em mim Me fazendo sentir Terrivelmente estranho Eu recito meu poema Como não sou muito confiante Até na minha própria escrita É difícil colocar energia nisso Apesar disso Assim que termino Acabo recebendo aplausos Sinto muito Não sou tão bom quanto vocês Não se preocupe tanto com isso Acho que é menos Sobre suas habilidades E mais sobre sua falta De confiança em sua escrita Mas isso é algo Que irá melhorar Com o passar do tempo É talvez Tudo bem então Só sobrou você Natsuki É Estou indo Natsuki Relutantemente Deixa sua cadeira E vai até o pódio O poema é chamado É chamado Por que todos estão olhando pra mim Por que você Por que você está se apresentando Em todo caso O poema é chamado De salto Natsuki respira fundo Quando ela começa a instalar o poema Sua atitude mal humorada Desaparece um pouco Embora ela ainda esteja Um pouco desanimada Seu poema conta com ritmo e rima É marca registrada Do estilo de Natsuki E funciona surpreendentemente bem Quando lido em voz alta As palavras parecem Que estão saltitando Como se estivessem dando Vida ao poema A questão que termina É todos aplaudem Ela volta ao seu lugar Bufando Não foi tão ruim Foi? É fácil pra você dizer É melhor não Me fazer Fazer passar por isso de novo Ah bem Você ao menos se sente preparado Para citar um poema Na frente de outras pessoas Quer dizer Fazer isso na frente de outras pessoas Vai ser muito mais fácil Posso fazer qualquer cara Na frente de outras pessoas Mas quando Apenas meus amigos É tão vergonhoso Isso é uma surpresa Natsuki Acho que comigo seria o contrário Bem É assim que eu sou Então Bem Nesse caso Você não vai ter Que se preocupar muito Com o festival Dito isso Quero agradecer A todos Por se esforçarem Pode ser difícil Mas quando Mas espero que todos Agora tenham uma ideia De como é Certifique-se de escolher um poema E pratiquem bastante Antes do festival Certo Irei fazer panfletos Então me avisem Antes da hora O que irão recitar Droga Eu provavelmente Deveria encontrar Algum outro poema Para recitar Tudo bem Não precisa ser Seu próprio poema Estou bem alegre E surpreso Que você esteja Se esforçando Se esforçando Tanto pelo clube Me deixa realmente Torta Tá torta Ah É Sem problemas Certo pessoal Acho que Isso é por hoje Sei que o festival Está chegando Mas vamos tentar Escrever poemas Para amanhã também Tem funcionado bem Muito bem até agora Então eu gostaria De continuar Quanto ao festival Vamos terminar Os planejamentos Amanhã Então teremos O fim de semana Para nos preparar Segundo é o grande dia Mal posso esperar Eu consigo fazer isso Eu consigo fazer isso Tudo bem Eu me levanto Eu tenho Como eu ter O mesmo entusiasmo Que Sayori e Mônica Mas vou dar O meu melhor Se for pelo bem do clube E para impressionar Mônica Aí ó A Mônica é o negócio mesmo Então terei que fazer O meu melhor Pronta para ir Sayori Pronta para ir Sayori Nossa nem falo assim né Sim Olha vocês dois Sempre indo juntos Para casa É adorável Não é mesmo Caramba pessoal Não exagerem Mas deve ser legal Bem Ah Como eu devo responder a isso Será tudo bem Flops Não precisa dizer nada Tanto faz Vamos logo E novamente Caminho de volta Para casa Com a Sayori Mesmo que tenham Se passado apenas Alguns dias Muitas coisas já mudaram Mas hoje Sayori está mais quieta Que o normal No caminho de casa Ei Sayori Desculpa Estava viajando Ah não me diga Eu estava apenas Pensando Sobre algo De mais cedo Eu gosto Como nós Quero dizer Sayori se perde Com palavras Eita vai se declarar Então Vamos dizer que um dia A Yuri Pede para ir caminhando Para casa com você Ah O que você faria Que tipo de pergunta é essa Você está meio que Me encurralando aqui Hehehe Salve Vamos salvar Isso Tá mandando Vamos salvar Vamos salvar Ah Caminharia com a Yuri Ainda assim Caminharia com você Bom Ela mora do lado de casa Eu caminharia com ela Eu não ia ir para outro lugar Nossa Que viagem Ainda caminharia com a Sayori Porque ela É do lado de casa Sayori Você realmente acha Que eu iria te abandonar Pela Yuri Mas Ela é tão bonita e esperta Céus Eu já a vejo no clube Todo dia Além disso Você sempre parece gostar Muito de ir para casa Junto comigo Eu não arruinaria isso Por você Você é tão bobo Flops Às vezes você pensa demais em mim Yuri mereceria Isso se ela quisesse Então Sayori Eu já me decidi Eu realmente não entendo Te entendo às vezes Sinto muito Além disso Qual o sentido de Especular algo Que nunca irá acontecer A conversa acabou se perdendo É uma coisa meio estranha Para a Sayori Se preocupar tanto Mas também quero respeitá-la E mantê-la feliz Por outro lado O festival é Apedas Apedas Daqui a alguns dias Quem sabe O que vai acontecer Nesse tempo Quem sabe Eita De novo aqui Vamos salvar aqui Também Estou salvando Tudo no zelote A única que falta Impressionar É a Natsuki Eu acho que eu Impressionei a Sayori Eu nem sei Mas a Natsuki É toda Fofinha Então vamos Grudenta Vamos tentar Vamos tentar bastante Kawai Kawaii Morte é ela Você começa a entender O que cada um quer Sorriso? Não Eu penso que vai ser fácil Playground Isso Brincar Não Saco Nossa Gaiori foi uma fase Seriamente Choro Chocolate Isso Fofa Gatinho Tô bom Tá bom Anime Isso Doki Doki Isso Tá bem Tá bem Tamo bem Tamo bem Tamo bem Saia Saia Mas saia Saia Todas elas usam Eu já usei Isso aqui Não usei saia Eu usei a palavra Criatividade Vagalumes Não Camundongo Deprimida Bonitinha Saltitando Não tô acertando Muito Tô acertando Muito mesmo Meiga Não Meiga Não Quem sabe que era Camisola E a última Apaixonada Não Mas foi bastante Foi bastante Foi bastante Ah droga Só a última Chegar de novo Não se preocupe Acabei de chegar também Você tava praticando Piano de novo É Será Será Você deve ter Muita determinação Começando esse clube E agora tocando piano Bem Talvez não Determinação Mas acho que Paixão Lembre-se que o clube Não estaria aqui Se não fosse Por todos vocês E também Estou super feliz Que todos Estão dispostos A ajudar no festival Ah Mal posso Pelar pelo festival Ah Tô super feliz Agora Vai ser ótimo Hã Você não estava Reclamando sobre ele Ontem Natsuki Bem É Não estou falando Sobre a nossa Parte do festival Mas é um dia Todo de escola Onde podemos Nos divertir E comer Todos os tipos De comidas Deliciosas Você está Se parecendo Um pouco Com a Sayori Mônica Eles Normalmente Tem lulas fritas Lula Essa é uma coisa Bem específica Para se querer Ah Qual é Está me dizendo Que não gosta de lula Você De todas as pessoas Hã Eu não disse Que eu não gostava Além disso O que você quer dizer Com você De todas as pessoas Porque Está bem no seu nome Mon Ika Hã Não é bem assim Que se pronuncia Meu nome Será Mon Ika Será que é Tipo Alguma coisa Em inglês Não sei Entendi Além disso Essa piada Não faz sentido Algum Na tradução Hã Ah Esqueça É Vamos apenas Nos focar Nos eventos Por hora Certo 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 Sua reação Nem foi tão divertida Quanto o da Yuri Ou da Sayori Com licença Falando nisso Onde está Sayori Ah Aí Está você Sayori está sentada Na mesa no canto da sala Olhando para o nada Eu ando até ela Ei Sayori Eu balanço Minha mão na frente Do rosto dela Hã Você está viajando De novo Hã Desculpa Não se preocupe Comigo Você pode ir Falar com as outras Hã Está tudo bem É É claro Por que não estaria Parece que você está um pouco distraída Sinto muito por ficar supondo coisas Nossa Você se preocupa demais comigo Estou bem Está vendo Sayori mostra um grande sorriso Não me deixe distraí-lo De se divertir com as outras É Tudo bem Se você diz Olho com preocupação para Sayori Antes de voltar para o resto do pessoal Mas a conversa já veio acabado Tendo todos Todas voltado As suas atividades habituais Talvez eu deva Perguntar a Mônica Se ela notou alguma coisa Na Sayori Recentemente Já que elas Tem se preparado Para o festival Deve ter passado Muito tempo juntas Eu timidamente Me aposito a Mônica A qual está folhando Alguns papéis Em sua mesa Flaps Tudo certo? Ei Isso pode parecer um pouco estranho Mas você notou alguma coisa estranha Na Sayori Recentemente? Algo estranho nela? Hã De que forma você quer dizer? Talvez eu esteja exagerando um pouco Mas ela parece um pouco desanimada hoje Hã Você acha? Não posso dizer Que notei algo diferente nela Mônica espia Através da sala Para Sayori A qual está arrastando Uma borracha Pela mesa Talvez ela tenha Algo em mente Que esteja incomodando Mas estou surpresa Que não Seja eu Quem esteja te perguntando isso Você com certeza conhece Ela bem melhor do que eu É Mas ela nunca foi assim Ela sempre falou comigo A respeito das coisas Que a incomodavam Mas essa vez Quando eu perguntei Ela foi totalmente evasiva Sinto muito Sei que não é problema seu Só queria perguntar Se você sabia de algo Então vou deixar pra lá Não Não É importante pra mim também Quero dizer Também sou amiga dela E eu também me importo Com o bem estar dos membros Do meu clube Talvez eu tente falar com ela Hã Tem certeza disso? Ela parecia querer ficar sozinha Tem certeza? Talvez ela apenas tenha A dificuldade de falar Com o culpado Culpado? O que você quer dizer com isso? Estou querendo dizer Que talvez a coisa Que ela tenha em mente Seja de você Flops Eu? Como você chegou a essa conclusão? Bem Eu provavelmente Não deveria falar muito Mas Sayori fala Mais sobre você Do que qualquer outra coisa Sabia? Hã? Ela tem estado Muito mais feliz Quando você juntou ao clube É como se Uma luz extra Estivesse sido acesa Dentro dela O que? Sem chance Sayori é sempre assim Ela sempre foi Cheia de energia Não é diferente De como ela sempre foi Ehehe Com você é mesmo Engraçado Flops Já parou pra pensar Que talvez Você sempre A veja tão alegre Nossa Pegando aqui Por que é assim Que ela é Quando está perto De você Hã? Ah falei demais Sinto muito O que eu sei Afinal de contas Eu não queria tirar Conclusões precipitadas Então só esquece O que eu acabei de dizer Vou tentar falar com ela Então Não fique pensando Muito nisso Por enquanto Ah Tudo bem Mônica dá um sorriso Sei que ela disse Pra eu esquecer Mas sei que não vou ser capaz De tirar as palavras dela Da minha cabeça Mônica se levanta da sua mesa E atravessa a sala Até onde Sayori Está sentada Eu vejo ela se ajoelhar Nossa Pegando mesmo E gentilmente Falar com ela Mas ela está Mantendo sua voz Tão baixa Que eu não consigo Ouvi-la daqui Eu suspiro E me sento Sei que Sayori Me disse Pra não me preocupar Com ela E para me divertir Com as outras Mas é impossível De se fazer Quando ela está agindo Dessa forma Exatamente O quanto Eu me importo Com ela Pra deixar isso Pesar tanto em mim Agora parece que Sou eu Quem está agindo estranho Mas não tem nada Que eu possa fazer Além de esperar Pela Mônica Porém Por que sinto Que estou sendo vigiado Eu olho ao redor da sala De repente Yuri Me esperando por cima do livro Mas ela rapidamente Olha pro lado Com uma expressão nervosa Do rosto É perigoso Percebo que ela Não chegará A lugar nenhum Assim Nunca vi Yuri Se aproximar de alguém Ou começar uma conversa Por conta própria Então não tem escolha A não ser eu mesmo Me aproximar dela A essa altura É um pouco mais fácil Pra mim fazer isso Eu me levanto Da mesa E me sento Ao lado dela Ah Eu não queria te incomodar Relaxe Você nem fez nada Mas Eu percebi que você Queria ficar sozinho Sozinho? Como você foi capaz De dizer Que eu estava me sentindo assim? Bem É algo que eu faço bastante Então não foi difícil De notar Baseado na sua postura E expressão Não que eu estivesse Olhando pra você Não fiz nada estranho assim Em qualquer caso O que você Acho que você está certa Sinto muito Te deixei preocupada Não se preocupe Se os problemas São apenas uma Preocupação Para aqueles Que compartilham Essa preocupação De bom grado É claro Certamente Aqueles que acham Conforto Em manter as Coisas pra si mesmos Mas se você Preferir compartilhar Seus pensamentos Então ficaria feliz em ouvir Ah Não é nada demais Eu só estava me sentindo Um pouco preocupado Com Sayori Sayori? É, ela parece um pouco estranha Hoje Mas quando perguntei a ela Sobre isso Ela não quis admitir Então não consigo Deixar de imaginar Se aconteceu algo com ela Ah Isso é bem romântico Hã? Sinto muito Não quis dizer algo estúpido Não é isso Eu não quero que você Entenda errado Sayori e eu Só temos sido amigos Há muito tempo Ah, eu entendo Então Talvez seja incomum Ela ser evasiva Sobre seus sentimentos Ou talvez Eu esteja tirando Conclusões precipitadas Flops Com muitos achados Significados Geralmente escondidos Plena vista E existem muitos mistérios Ocultos por trás De cada pessoa Não importa Não importa Não importa O quão bem Você a conheça Ah Então você acha que Sayori Talvez esteja realmente Escondendo algo? Hã? Eu acho que Sayori É uma pessoa muito complexa Suas manias exteriores Nem sempre condizem Com o que está Passando por dentro Da cabeça dela E ela talvez Nem sempre Nem sempre Sabe o que Quer Eu também notei O comportamento estranho Dela hoje E também estou Preocupado com ela Mas no seu caso Parece que ela está Ocupando completamente Seus pensamentos Não é? Bem Acho que esse é o caso Sayori Ela realmente significa Muito pra você Não é mesmo? Eu acho que sim Mas não precisa Colocar dessa forma Somos apenas Bons amigos Ah E eu de repente Olho profundamente Nos meus olhos Sua expressão gentil É gentil e curiosa Como se estivesse Procurando por algo Envergonhado Desvio meu olhar Às vezes Os mistérios de uma pessoa São um segredo Até mesmo para si mesmas E você Como alguém honesto E atencioso Pode descobrir seus sentimentos Que não estava Ciente possuir Isso é Eu acho que Ela seria uma pessoa Muito sortuda Toda envergonhada Em ter você Se sentindo assim por ela Yuri Você está dando Muito crédito Eu sou um cara Muito simples Então eu acho que Sou muito bom Entender meus próprios sentimentos Eu não sou tão Sofisticado Quanto você Ah Ah Isso não foi um elogio Não é? É o que é De qualquer forma Enquanto estamos aqui Por que não lemos um pouco? Bem Contanto que você Esteja bem com isso Sim Tenho que tirar Minha mente disso A gente vai ler o negócio? Certo pessoal Após algum tempo Passar Mônica chama todos Por que não compartilharmos Nossos poemas agora? Antes que eu perceba Tudo voltou ao normal Todos vão pegar os poemas Eu faço o mesmo Faço contato visual com Mônica E ela sorri pra mim Ah moleque Me pergunta o que Ela estava falando com Sayori Beleza Pra quem deu eu mostrar? Vamos ver Hoje foi pra Natsuki Ela nem falei com a Natsuki Né? A Natsuki Vamos mostrar pra ela O nosso episódio De Doktok Literature Club O clubezinho de literatura Doktok Caso vocês queiram Com gostei Comentário Sem spoiler Por favor Comentáriozinho O gostei É muito apreciado Que mostra que vocês estão gostando Da série Que vocês querem mais vídeos Eu quero descobrir o que vai acontecer aqui Eu não sei né Tá rolando aqui o bagulho Muita gente me pediu Pra eu jogar isso aqui E não é por nada também Deve ter alguma coisa aqui Porque vocês querem tanto negócio Botão de inscrição Último vídeo do canal Aqui Clica legal Bonito Da hora Valeu gente Espero vocês numa próxima Valeu gente